Música Olá senhores, tudo bem? Espero que sim. Espero que esteja tudo bem com a família, com a condução da vida profissional de cada um. Resolvi fazer esse vídeo rápido aqui, para falar um pouquinho dos áudios aqui do simulador de CS Word. Então essa aqui é a interface dos volumes. Aqui nós temos o volume da música, ela é diretamente ligada ao wallpaper que tu escolheu lá no simulador. Então, por exemplo, eu vou deixar aqui em 14%, vou deixar o volume geral em 7% para não atrapalhar muito a minha voz. Eu estou com o wallpaper aqui do Cáucaso, vai estar tocando essa música aí. Se eu mudar para o do Hornet, vai tocar a música do Hornet. Lembrando, esses allpapers só podem ser trocados se você tiver o avião, né? Obviamente. Aqui nós temos o helmet, esse helmet é o headphone do piloto, onde tu vai ouvir as mensagens do AWACS, alguns avisos, né? E etc. Então, normalmente, por exemplo, as inteligências artificiais vão estar falando lá engajando bandidos, no buzai tal, proa tal, altitude tal. O AWACS vai estar passando o BRA, né? Bearing, Range and Altitude. Vai estar passando lá as informações, etc. E aí tu vai ouvir tudo por aqui. Então eu recomendo que esteja mais baixo, porque senão vai ficar incomodando bastante, né? Em cockpit é o volume que tu vai ouvir, de tudo que você vai ouvir dentro do cockpit, né? Seja algum alerta, seja alguma falha, alguma coisa do tipo. Mundo é o volume de fora do seu caça, né? Então, por exemplo, os caças lá fora fazendo lá os barulhos, né? O som lá do After Bonner dele, o som da passagem dele próximo de você, explosões, enfim. Tudo que estiver relacionado a fora do seu cockpit. Ele é exatamente o contrário desse, né? Esse é apenas dentro do cockpit e este é fora do cockpit. Aqui nós temos o GAI. O GAI é o volume da interface do usuário. Ele está relacionado a diversas coisas. Uma delas é aqueles cliques que você dá dentro do seu avião. Por exemplo, você vai lá e roda o switch. Você dá um clique pra direita, pra esquerda. E aquele som que sai do clique, ele está relacionado diretamente ao GAI. Entre outras coisas, né? Só dando o exemplo, eu deixo em 56%. E aqui em cima, o volume geral, né? O volume geral, ele está relacionado diretamente a todos. Ou seja, se todos estiverem em 100 e o volume geral estiver em 50, você não vai estar utilizando o volume do simulador no máximo, né? Então, ele é o que regula. Normalmente, eu deixo dessa maneira. Música 0, realmente 32, sem cockpit 81, mundo 55 e interface do usuário 56. E quando eu estou voando, eu deixo o volume geral em 45, 40% a 45. Aí, caso eu morrer, né? Quando a gente tem o respawn, ou se eu tiver no espectador, eu deixo em 0% pra não ficar vindo aquele som absurdo dos caças, né? Aqui embaixo, nós temos ouvir como no capacete, que é ouvir de uma forma mais abafada. Ou seja, se você não tiver com essa opção marcada, você vai ouvir como se você estivesse sem o capacete mesmo. Aí, por exemplo, um caça vai aproximar a informação, você vai ouvir todo o motor do caça, vai ser bem desconfortável. Então, aqui você ouve de forma mais abafada, simulando realmente o capacete. Aqui é o volume da força G, né? Aquela respiração que os pilotos fazem quando estão recebendo força G. as conversas do rádio, a legenda e tudo que está relacionado aos sons do cockpit de forma externa e as mensagens de rádio. Eu deixo todos aqui marcados, recomendo que deixem também. E aqui, o que mais vai influenciar, na minha opinião, é esse Helmty. Por exemplo, nas nossas missões, o AWACS fala absurdamente demais e aí fica um pouco complicado ouvir o AWACS, ouvir o Discord, ou ouvir o Simple Radio, né? Nossas missões são todas o Simple Radio. Então, para vincular o AWACS com o Simple Radio, é necessário que esteja mais baixo. Então, na minha opinião, o que mais vai incomodar é esse Helmty aqui. E aí, deixando ele... deixando dessa maneira aqui, ó, que eu estou recomendando aqui, 45%, 56%, 55%, 81%, 32%, vai ficar de uma forma muito confortável. Vai dar para ouvir o Simple Radio, vai dar para ouvir o AWACS, vai dar para ouvir todo mundo. Vai ficar de uma forma confortável aí para você voar as missões, tá bom? A referência vai estar aqui na descrição, página 36 do Manual do Usuário. Dá para dar uma checada lá e ver o que cada um faz, tá bom? Então, é isso. Um vídeo bem rápido. Nos vemos no próximo vídeo. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho